No mês de janeiro, o Clube Atlético Tubarão estreou na Copa do Brasil jogando contra o time do América de Natal. O jogo foi na Vila e o Peixe ganhou por 2 a 0, passando assim para a próxima fase. Nessa quarta-feira, o time enfrenta o Atlético Paranaense na cidade de Curitiba. Os atletas já estão na cidade onde irá ocorrer a partida. O jogo está marcado para as 7h30 da noite na Arena da Baixada, com transmissão no canal fechado da Sport TV. Para jogar a terceira rodada, o Peixe precisa de uma vitória. Em caso de empate, o resultado será definido nos pênaltis. Os atletas já iniciaram a preparação para a partida e treinaram em um gramado sintético para se familiarizar com o gramado da Arena. E na Cidade Azul, os torcedores estão organizando ônibus para irem assistir a partida. Por enquanto, quatro já estão com as vagas preenchidas. Eles saem de Tubarão às 9h30 da manhã desta quarta-feira.